Os grupos de movimento, vamos falar do movimento das patinhas aqui, eu quero abraçar aqui as minhas amigas do movimento das patinhas, elas que estão sempre acompanhando o plantão também, trabalho bacana demais com os animais, esse grupo gente, eles vão realizar um bazar beneficente entre os dias 30 de agosto e 11 de setembro, tá? Toda a renda do bazar será revertida em prol dos animais que são resgatados pelos voluntários dos grupos, os grupos não tem fins lucrativos, a gente sabe que esse grupo não tem fins lucrativos, então com o passar dos dias eles vão realizando rifas, tem gente que vai lá e colabora do próprio bolso, os próprios bazares que acontecem, pra manter esse trabalho aqui na cidade, é claro que a nossa equipe falou com eles e a gente traz pra você aqui no plantão, acompanhem. É isso mesmo Paulo Marcelo, um bazar especial realizado em prol dos animais abandonados e os grupos aqui de postos de caudas que estão realizando justamente pra angariar fundos e pra que tratamentos possam ser realizados, nós vamos aqui nas imagens do Márcio ver tudo que nós temos, nós temos alguns livros que foram doados e que foram arrecadados também pra que possam ser comprados, tudo a um preço bem legal, a gente vê qualquer livro a 5 reais ali até o grupo Só Gatinhos que fez esse banner pra nós aí também, além disso nós temos roupas também, temos aqui calças, tanto masculinas quanto femininas, enfim, é um bazar completo, lá no fundo nós temos alguns sapatos também, tem cintos, acessórios, tudo isso que é oferecido também a um preço popular e como eu já disse, né, em prol dos animais abandonados, né, essas ONGs, esses grupos aqui de postos de caudas aliás, são muito legais, em que crescem cada vez mais pra poder ajudar os nossos pets. Nós vamos falar aqui também com a Maria Luísa Untura Carneiro, uma das nossas voluntárias que está aqui conosco hoje também, Maria Luísa, conta pra nós, como que surgiu essa ideia pra fazer esse bazar e que deu muito certo, né, já que a gente conseguiu aí lotar o lugar, né. Boa tarde, surgiu da absoluta necessidade que a gente tem de pagar as clínicas, né, então a ideia surgiu com as meninas atuantes do grupo e nós temos dívidas muito grandes. A gente rifa, a gente faz o tempo todo, tem ajuda das pessoas, mas acabou que não é o suficiente, né, então o que nós fizemos? Vamos fazer o bazar pra gente pagar as dívidas e começou tudo de novo, porque como as políticas públicas referentes aos animais em postos de caudas não são eficientes, não há quem cuide deles como a gente consegue fazer nesse momento, né, então é conosco mesmo e a gente tem que se virar e a gente tá conseguindo. Show de bola, Maria Cristina tá aqui também, essas roupas, tudo isso foi angariado por doações mesmo. Sim, o nosso grupo fez uma propaganda grande, a gente tem bastante amigos, bastante seguidores, então isso tudo foi doado e a gente tá vendendo bem baratinho, que é pra gente juntar bastante dinheiro, porque na verdade a gente tira um da internação e coloca três, doa um, recebe cinco, então nós temos que manter o movimento realmente em movimento pra gente conseguir dar conta disso tudo. Legal, viu, parabéns, a Catarina, né, a nossa canzinha tá aqui também, nossa, hoje ela tá, a nossa mascote da TV Planta, aqui de olho também, né Catarina, é isso aí, ela tá aqui passeando, é muito amável a Catarina, é não? É isso aí, vamos agora perguntar pro pessoal também, viu Paulo, algumas pessoas estão aqui participando, vou falar com essa senhora aqui, tá procurando algumas roupas, vamos virar pra câmera aqui, tá procurando algumas roupas, o que que a senhora achou aí? Ah, achei uma calça. É, tá legal, gostou dos preços? Eu ainda não sei do preço dela não. Mas vai levar, hein, pra ajudar os cãezinhos, pode? Eu vou levar. É isso aí, tá certo, tem que ajudar, como sempre. Além das calças, das roupas, nós temos livros aqui também, vamos falar com esse rapaz aqui também, como é que vai, já fiquei sabendo que ele é turista, tá aqui, já vai levar uns livrinhos e ajudar uma calça legal, não é não? Ô rapaz, é muito bacana, a causa é empreendedora, é inovadora, eu sou amante dos animais, eu acho que cães, gatos que ficam sofrendo na rua, precisam de alguma ajuda. Parabéns à equipe que está ajudando, que está promovendo esse bazar, estou olhando alguns livros, tô surpreso, encontrei que João Baldo Ribeiro, O Sorriso do Lagarto, é uma obra-prima, né, dos mestres da literatura contemporânea. Parabéns ao pessoal pela iniciativa, eu fiquei feliz em encontrar essa iniciativa aqui, Impostos de Caldas. Legal, de onde que o senhor é? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, veio da capital pra achar uma ação bem legal aqui em Impostos de Caldas. Bom, Paulo, a gente fica por aqui, já que eu e o Márcio vamos também agora procurar aí várias coisas, vale lembrar ainda que o bazar continua, viu? Ele começou nesse dia 30, vai até dia 11 de setembro, até durarem os estoques, digamos assim, e todos podem também procurar aqui, propriamente, na rua Barros Cobra, viu? Você vai conseguir encontrar com toda facilidade todos esses produtos que vão ser vendidos aqui em uma causa muito maior. Imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Legal, bacana, vamos colaborar porque esse pessoal faz um trabalho muito bacana aqui na cidade.